E olha, lavouras em Mato Grosso ainda sofrendo com muita estiagem. Nesta semana o produtor fez a gravação. Hoje é dia 27 de 11 de 2023, município de Nova Mutum, quase divisa com o Lucas do Rio Verde, próximo ao 163. A situação está desse jeito aqui. 20 e poucos dias, acho que é 23, 24 dias que não tem chuva. Isso aqui é uma lavoura grande, não é uma lavoura pequena não, é coisa grande aqui, dá uma olhada. Está tudo desse jeito aqui, essa soja aqui foi plantada dia 25, 26 de setembro. Vocês vejam aqui a situação, ele está no canivetinho, o que vai dar isso aqui? Está bom, então uma vagem, uma vagem, duas vagens, olha só o canivetinho. Dá uma olhada a situação. Agora eu vou fazer aqui na terra, ver como é que está a terra aqui. Tera boa da argila, dá uma olhada. Olha, dá uma olhada aí. Olha aí, tem nada, tem nada. Seca, 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 seca.